Ah cara, eu não conheço a porta da Espanha no mundo, não pesquisei muito, já tem que falar em mim. Eu só falei que eu vou fazer de tudo pra me adaptar muito rápido, o canal que eles se juntam, né? Eu vou trabalhar uma vez de fazer de tudo também, eu senti que eu não vi, se juntei muito pra mim, demorou muito pra eles se aplicar, mas o que eu falei, eu vou dar minha pinta pra me adaptar muito rápido, se eu não consegui. Luiz, Luiz, já projetando esse novo passo da sua carreira lá no Betis, eu queria saber se você já chegou a conversar com seus antigos companheiros de equipe que atuam lá na Europa, tem o Marcos Paulo na Espanha, o João Pedro na Inglaterra, você chegou já a trocar uma ideia com eles sobre como é a adaptação lá na Europa, sobre tudo isso? A gente também demora pra se adaptar, né? A adaptação é muito difícil, quando o jogador vai pra Europa, todo jogador faz o máximo pra se adaptar muito rápido. Eu não tive muita conversa com eles ainda não, eu conversei muito com eles, mas o que eu falei, eu vou fazer de tudo pra me adaptar muito rápido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.